Gênesis 1, 24 e 25. Dois versículos pequenos, um vídeo pequeno, mas importante porque a casa será entregue pronta para o rei. Vamos então olhar o último movimento de construção da casa do rei? Vamos lá. E disse Elohim, produza a terra garganta viva, segundo a espécie dela, animais domésticos e rastejantes e a fera da terra, segundo a espécie dela. E assim foi. E fez Elohim a fera da terra, segundo a espécie dela, e o animal doméstico, segundo a espécie dele, e todo rastejante da terra, segundo a espécie dele. E viu Elohim que era bom. Muito bem. Três observações de caráter geral. A primeira delas, com relação a essa expressão, nefesh raya. Concretamente, nefesh é garganta. E raya, viva. Então, quando o texto diz, produza a terra garganta viva, segundo a espécie dela, está designando os animais, que abaixo serão indicados, os animais domésticos, os animais selvagens e os rastejantes. Já comento o que são animais domésticos, animais selvagens e rastejantes. Mas toda essa fauna é descrita com essa expressão, nefesh raya, garganta viva. É a mesma expressão que em Gênesis 2 é atribuída a Adão. Adão, depois que tem nas suas narinas o sopro de Yavé, é feito uma garganta viva. A interpretação tradicional é de que ele, então, se fez dotar de uma alma. Então, você vai ler em algumas bíblias, alma vivente. Sendo assim, você se obriga a acreditar que animais domésticos, animais selvagens e os rastejantes têm alma. Porque se nefesh raya é alma viva, então animais têm alma e o Adão, que você interpretará equivocadamente como sendo a humanidade, tem alma também. Mas, na verdade, isso é uma tradição fruto da história da recepção. Veja o vídeo que é a história da recepção. Não corresponde ao sentido do texto. No texto, a expressão diz respeito apenas à respiração. O que caracteriza os seres vivos, linguagem de hoje, linguagem científica, para os homens antigos, era a respiração. É por isso que, nas diversas línguas, o vento e o espírito é a mesma palavra. Porque é a respiração que é interpretada como a presença da vida naquele ser. Por isso, no texto, a criação das plantas está separada da criação dos animais. Hoje, não poderia, porque são todos seres vivos. As plantas são seres vivos, os animais são seres vivos. Mas aí está separado, porque a planta não é uma nefesh hayah, segundo os homens antigos. Ela não respira, logo, ela não é viva. Mas os animais respiram, elas têm uma nefesh hayah. Mas não é alma, é apenas a designação cultural, tradicional da época, segundo a compreensão que eles tinham à época, de que os animais compartilham com o Adam o fato de que são gargantas que respiram, gargantas vivas. Vamos agora dar uma olhadinha no significado de berremá, remes e hayah. Berremá é o animal doméstico, mas animal doméstico em oposição aos animais selvagens. Então, os bois, as ovelhas, os cães, qualquer animal domesticável e domesticado. Em oposição a isso, as feras são os animais não domesticados da natureza. Então, o leão. E o remes, que na sua Bíblia está traduzido, eventualmente, como réptil, não é réptil. A ideia de réptil se enquadra bem nesse termo remes. Os répteis, de modo geral, estão aí dentro desta palavra. Mas traduzir a palavra remes por réptil empresta ao texto uma compreensão da classificação moderna dos seres vivos que não está presente no texto bíblico. Então, nós devemos evitar contaminar o texto com um indicativo falso de que ali há a compreensão moderna regendo o sentido das palavras. Não. O remes é toda e qualquer criatura que ande na terra, no chão. Então, as cobras, sim. Os sapos. Mas sapo não é réptil. Sapo é anfíbio, mas é um remes. Os gafanhotos são remes. Gafanhoto é réptil? Não. Gafanhoto é inseto. Então, nós devemos evitar essas traduções que tentam dar um caráter científico à narrativa bíblica. Não tem absolutamente nada de científico na narrativa bíblica. Quando se trata de uma visão religiosa, é mitologia pura e mais nada. E quando se trata de uma descrição prosaica da natureza, isso se deve ao senso comum. Ao modo como, à época, se compreendiam os diversos contingentes, nesse caso, de animais. Então, por favor, evite dar uma perspectiva científica a um texto que não tem nada de científico, nem de tornar palatável para o gosto da classificação moderna, as classificações totalmente estapafúrdias. Veja, nunca que a zoologia vai dividir os animais em domésticos e não domésticos. Isso não é uma classificação científica. Isso é uma classificação do senso comum. Mas você vai conhecer os felinos. Os felinos são os gatos domésticos e os leões selvagens. Ou seja, a classificação bíblica não tem nenhum critério moderno. Não há nada de moderno na Bíblia. E nem precisa, porque nós não estamos descobrindo a verdade. A Bíblia não descreve, em nenhuma medida, nenhum nível de verdade. Nem a verdade religiosa, porque verdade religiosa não é verdade. É uma crença. E muito menos a visão da natureza, porque eles não tinham qualquer vislumbre de metodologia científica. A gente compreende como eles pensavam, como viviam. Apenas isso. A terceira questão é que, finalmente, a casa está pronta. Nós deixamos a terra sendo tirada da água há algum tempo. E a gente poderia, então, considerar que, uma vez que a terra está instalada, ou seja, a cidade está construída, porque é disso que se trata a construção de Judá, a rigor de Jerusalém, então basta colocar o rei. Sim, se você reduzir ao que interessa no tema da cosmogonia, que é a capital construída, o rei entronizado, e a população organizada em torno do rei. Mas, numa narrativa fundacional, numa narrativa cujo objetivo é inaugurar a nova criação, ou seja, Jerusalém, você precisa desenhar os movimentos de término da casa. Então, quais foram os passos que nós vimos? Primeiro, colocar as lâmpadas na abóbada celeste, o luseiro maior, o luseiro menor, e também as estrelas. Depois, colocar as plantas. Na verdade, as plantas foram colocadas antes, não é? Então, primeiro as plantas, depois os luseiros, depois os animais aquáticos, e agora os animais terrestres. Agora, toda a terra, ou seja, Judá, em nenhuma medida, nem mesmo o império persa, muito menos o planeta, quanto mais o universo, a terra de Judá está pronta. O que nós temos com o verso 25? E o verso 26 já é a criação de Adão. Nós temos a abóbada celeste, fixa, firme, como raquia, como chapa de metal, fixa na abóbada celeste. As luzes, as lâmpadas, as lamparinas, na nossa linguagem, o sol, a lua e as estrelas, na linguagem da Bíblia, o luseiro maior, o luseiro menor e as estrelas. E dentro da raquia, porque do lado de fora da raquia só há água e mais nada, as águas da criação, vejam como a mitologia pura. Dentro da raquia, um pequeno Éden, digamos assim. Não é ainda a narrativa do Éden, nem tem nenhuma relação. Mas a descrição é paradisíaca. O interior da abóbada iluminada, vegetação luxuriante por toda parte, árvores que dão fruto por toda parte, vegetação que dá semente por toda parte. No meio dessa vegetação, os animais selvagens, os animais domésticos, as aves do céu, os rastejantes da terra, os peixes das águas, os tanim, misteriosos, tanim. Ou seja, tudo está preparado. Tudo iluminado, comida pronta, os animais dispostos nos seus nichos. Agora, a criação está pronta para receber a coroa da criação. E quem é a coroa da criação? Adam. Mas Adam é o que nós temos compreendido até hoje? Se a narrativa da criação não descreve a criação do planeta, muito menos do universo. E se é fato que ela descreve apenas Judá, então, o Adam só pode indicar pessoas de Judá, habitantes de Judá, judaítas. Mas a questão é, trocaremos a humanidade pelos judaítas? Gênesis 1, Gênesis 1 descreve positivamente a criação dos judaítas? Não. Não basta reduzir a amplitude do termo. Adam era a humanidade e agora Adam é restritamente apenas os judeus. Não. A restrição tem que ser muito, muito mais séria. O Adam é, literalmente, uma única pessoa. Quer descobrir quem? Então, tenha paciência até o próximo vídeo. Ou, que tal ler os versos 26, 27 e se perguntar quem em Judá tem esses atributos? de quem se poderia dizer o que se diz desse Adam? Se o céu e a terra é Judá, quem é esse Adam que receberá da divindade o domínio da criação? Quem domina sobre a criação, sobre Judá, quando Judá é construído? Até o próximo vídeo. Se prepare. Tchau, tchau. Não vou contar. Tchau, tchau. Fala no próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado.